Queridos irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu convido você para a nossa meditação nessa noite, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Filipenses 2, do verso 1 ao verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. queridos irmãos, na minha caminhada cristã, a gente ouve algumas expressões relacionadas à igreja do Senhor, que pode até fazer um sentido em certo momento, mas depois a gente vai analisar e ela não faz jus aquilo que realmente nós sabemos e conhecemos da igreja do Senhor. O que a palavra do Senhor nos fala é que nós somos nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Isso a Bíblia nos afirma, mas há algumas outras afirmações que podem até em algum momento fazer um certo, uma certa, ter uma certa lógica, mas depois a gente vai analisar e realmente não faz sentido. Como eu já ouvi que a igreja é como um hospital, na realidade a igreja não é como um hospital, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não doentes pelo pecado. Então nós precisávamos ser vivificados e fomos vivificados. Pode ser que alguém aqui nessa noite ainda não tenha sido vivificado, então ainda está morto espiritualmente. hoje, então aqui não é o hospital, não pode ser. Outra coisa que eu já ouvi é que, uma comparação muito estranha até, é com a Arca de Noé. E aí faz aquela comparação, como se, de uma certa forma, até diminuindo a importância da igreja ou evidenciando os problemas da igreja, falando assim, que na Arca de Noé ali tinha os animais fazendo sujeira, fazendo barulho e tudo mais, mas ainda era melhor estar dentro da Arca do que fora dela. Não é bem assim. Nós sabemos que não temos como comparar uma coisa com a outra. Mas uma comparação muito interessante, e essa tem tudo a ver com aquilo que a palavra do Senhor nos diz sobre a igreja do Senhor, é a que Calvino fala. Aqui o que o Calvino faz no seu quarto volume das Institutas, dizendo que a igreja é a mãe dos piedosos. E ele vai explicar por que ela é a mãe dos piedosos, porque ela cuida uns dos outros, ela é instrumento de Deus para a disciplina, ela é instrumento de Deus para auxiliar mutuamente uns aos outros. Então, essa sim é uma visão bíblica daquilo que realmente é a igreja. E é desse jeito, queridos, que agora Paulo vê a igreja de Filipos como aquela mãe que cuida dos seus filhos, daqueles que estão ali, que fazem parte daquela igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que foi fundada e foi, assim, colocado o nome dela em homenagem a Filipe, Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Ela foi tomada pelos romanos quase 200 anos depois de ser fundada. E ali, queridos, era uma cidade que, depois de ser tomada pelos romanos, ela foi habitada principalmente por soldados da reserva do exército romano. Aqueles soldados que já não tinham mais condições de batalhar, talvez pela idade ou por outra questão, mas eles iam para Filipos. E é por causa disso que, no primeiro capítulo, quando a gente observa a saudação de Paulo, ele fala assim, olha, eu já preguei aqui para quase toda a guarda pretoriana. E aquilo, parece que não faz sentido a princípio, porque ele estava preso em outros lugares e ele não fala sobre isso. Possivelmente, ele deve ter pregado também para os outros guardas quando ficou preso em outros lugares, mas ele não faz esse relato. Por que ele faz esse relato justamente em Filipos? Porque aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja se alegrariam em saber que os seus irmãos de farda estavam agora recebendo o evangelho. isso fazia sentido para eles e isso alegrava o coração deles. A igreja de Filipos, querido, teve o seu início na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele recebeu aquela ordem para passar à Macedônia. Os planos dele eram um, mas Deus fez ele mudar o seu rumo. E ele foi. E a gente vê que ali a igreja era formada, possivelmente por alguns judeus, mas tinha uma boa parte gentílica, como Lídia, como o carcereiro e sua família, e tantos outros que não é relatado. Aqui, queridos, nós podemos ver que foi uma igreja amada. E ela não somente foi amada, mas ela também foi, de uma certa forma, bem divulgada para os outros locais. Conta-se uma história, o William Hendrickson, no seu comentário, ele conta uma história falando que quando Inácio, um dos pais da igreja, estava sendo levado para ser martirizado, ser morto, ele passa pela cidade de Filipos. E alguns irmãos ali correm até Inácio, correm até aquela comitiva que estava levando Inácio, e conversam com Inácio, pedindo para que, quando ele chegasse no seu local, onde seria a sua execução, ele entrasse em contato com Policarpo, outro pai da igreja, para que Policarpo pudesse mandar uma compilação das suas cartas para Filipos, para que pudesse o ajudar para crescer espiritualmente e também disciplinarmente. Inácio dá o recado a Policarpo. E quando Policarpo escreve as suas cartas, ou reescreve as suas cartas, faz uma compilação das cartas que ele escrevia para algumas igrejas, e ele escreve aquela igreja de Filipos, ele coloca algo, falando assim, de alegria, porque, assim como já tinha acontecido há 50 anos atrás, quando Paulo divulgava por toda a região como era aquela igreja, a igreja de Filipos, e como ela era bem amada, e como ela era divulgada, e como ela era uma igreja forte e saudável. E Policarpo louva a Deus na sua carta, e enaltece aquela igreja, por se manter ainda firme, diante daquilo que ela foi ensinada. Queridos irmãos, essa carta é conhecida como a carta da alegria. Paulo expressa nela, por muitas vezes, o seu contentamento, até mesmo uma situação desconfortável, humanamente falando, mas ele não deixa de louvar a Deus e de sentir alegria por tudo aquilo que estava acontecendo na igreja de Filipos. Mas é claro que havia coisa ainda para melhorar. É claro que havia ajustes ainda para se fazer. Era necessário e era importante para que essas lições fossem ainda dadas, para que aquela igreja pudesse continuar naquela prática que já estava vivendo e melhorar aquilo que ainda não estava vivendo ou que precisava ser corrigida. É por isso que, nessa noite, queridos, eu gostaria de trabalhar com vocês ou falar, através desse texto sagrado do qual nós lemos aqui, sobre o título A União com Cristo Gera a União da Igreja. A União com Cristo Gera a União da Igreja. Quando a gente vai lá naquele primeiro capítulo de 1 João, como nós lemos aqui, nós podemos ver que João ali, ele fala sobre as duas coisas. No capítulo, no versículo 3 do capítulo 1, ele vai falar que a nossa comunhão é com o pai e com o filho. No versículo 5, ele vai falar que se nós não, se falamos que temos comunhão com o filho, mas andamos em trevas, somos mentirosos. E depois, no versículo 6, se eu não me engano, ou verso 7, ele vai falar que se nós somos unidos com Cristo, então nós devemos ser unidos com a igreja. É justamente isso que Paulo também está fazendo aqui em Filipos, nesses primeiros quatro versos do capítulo 2. Ele está falando sobre a união com Cristo, que vai gerar a união com a igreja, uma comunhão dentro da igreja. Mas primeiro, obviamente, ele vai falar sobre a base de tudo, que é essa união com Cristo. E o verso de número 1 vai nos mostrar isso, quando ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias. Não é só aqui que ele está falando sobre a união. Se nós formos no verso 27 do capítulo 1, ele ainda vai falar sobre a união. Quando ele fala, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele já está falando sobre unidade aqui. Ele já está falando sobre união aqui. Só que agora, nesse primeiro versículo, do qual nós lemos aqui, ele vai mostrar algumas características de alguém que está realmente ligado em Cristo. E ele começa dizendo, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Se eu estou ligado em Cristo, se você está ligado em Cristo. Preste bem atenção nesta palavra. Exortação aqui não está ligada à questão daquela visão que nós temos de repreensão. Puxão de orelha. está ligada aqui a encorajamento. Então, se eu estou ligado em Cristo, se você está ligado em Cristo, obviamente, nós entendemos a palavra como, a palavra de Deus para a nossa vida, como encorajamento. O Senhor nos encoraja, segundo a Sua palavra, assim como Ele fez com vários servos dEle. O mais famoso texto que a gente lembra é sobre Josué, capítulo 1, versos 7 e 9. De 7 a 9. Mas, em vários outros momentos, Ele encorajou os servos dEle a se manter firmes na fé, seguindo a palavra dEle. E é isso que Ele faz. A todos aqueles que estão ligados dEle, Ele encoraja pela palavra a seguir firme. A melhor palavra é que não tem outra que não seja encorajamento ou consolo. E nós somos constantemente, somos continuamente encorajados por Deus. Se você não sente encorajado por Deus, você precisa rever seus conceitos de como está a sua união com Cristo. Se você tem lido a palavra do Senhor e ela não tem feito sentido na sua vida, se você não sente que o Senhor está falando com você, pode ter certeza que não é a palavra que está errada. Se você não está se sentindo encorajado, reveja o seu conceito de união com o Senhor. Porque nós precisamos, unidos em Cristo, sermos encorajados pela palavra do Senhor. Encorajados em todos os sentidos, querido. Não somente no sentido espiritual, mas em todos os âmbitos da nossa vida. a segunda coisa, a segunda característica que ele fala é se há alguma consolação de amor. Aquele que está em Cristo e que crê que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, ele tem certeza de que o Senhor o ama. E isso traz consolo à sua vida. Eu me lembro do Salmo de número 2, do Salmo de número 23, um do Salmo conhecidíssimo. E o salmista ali naquele Salmo, ele expressa que ainda que ele ande pelo vale, ou ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, ou seja, por situações adversas, terríveis, o que ele fala é não devemos temer, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Você, quando passa por um momento difícil na sua vida, você sente, quando você lê a palavra do Senhor, você sente consolado pelo Senhor? Isso faz parte da nossa união com Cristo. O Senhor nos consola segundo a sua palavra. Quando nós estamos ligados a Ele, nós lemos a palavra dEle, nos sentimos não só encorajados, mas também consolados pela palavra do Senhor. Há uma terceira característica que mostra a nossa união com Cristo. Precisamos ser exortados ou encorajados pelo Senhor. Precisamos ser consolados pelo Senhor através da sua palavra. Mas também há, se há alguma comunhão do Espírito, ou também podemos dizer, se há alguma comunhão produzida pelo Espírito, é o que diz aqui, ainda no verso de número 1, quem tem comunhão com Cristo precisa demonstrar essa comunhão no seu dia a dia. E onde que nós demonstramos comunhão, queridos? É no corpo do Senhor. É vivendo aqui com a família do Senhor. Se nós não vivemos como família, se não temos vivido como corpo, alguma coisa está desajustada na nossa união com Cristo. Porque o próprio, lá em João, 1 João, capítulo 4, o apóstolo João, ele vai dizer que se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Porque eu não tenho como amar a Deus e não amar o meu irmão. amar a Deus quem eu não vejo e não amar o meu irmão a quem eu vejo. Ou seja, quando eu vivo em comunhão com os meus irmãos, eu mostro também que eu ando em comunhão com Deus. infelizmente, alguns não estão observando dessa maneira. Muitos, a gente fala muito sobre os desigrejados, aquelas pessoas que hoje têm falado assim, ah, não, eu sou crente em casa. Graças a Deus que eu sou crente em casa, mas deve ser crente em casa, aqui na igreja, passeando com a família, fazendo compra, onde você estiver, você deve ser crente. Essa pessoa ainda não entendeu que se a sua união com Cristo não é demonstrada na união com o corpo de Cristo, a sua união com Cristo está precisando dos ajustes. Ela não está completa. E ainda existe aqueles que até acham que estão fazendo muito, porque são os poli-igrejados. aquela situação que de manhã eu estou numa igreja, à noite eu estou em outra igreja, na quarta-feira ou na quinta-feira eu estou em outra igreja e aí eu vou pulando para lá e para cá e absorvendo todas as coisas assim, mas não tem compromisso, ainda que sejam coisas boas, não estou dizendo que você está procurando igrejas assim, que não são realmente igrejas, às vezes até igrejas sérias, mas o problema todo é que você não está firmando compromisso em nenhuma. enquanto você não tem compromisso com a igreja do Senhor, você também não tem compromisso com o Senhor. O medo que você tem eu não sei, mas você não tem compromisso com o Senhor. A sua união com Cristo também está deficiente. Queridos, mas em quarto lugar, uma quarta característica que mostra a nossa união com Cristo, além do nosso encorajamento através da palavra do Senhor, do nosso consolo através da palavra do Senhor, através da comunhão produzida pelo Espírito que é demonstrada na minha comunhão com o meu irmão, se há entranhados afetos de misericórdia. Esse aqui não é o único local que Paulo usa essa expressão. Lá em Colossenses ele também usa essa expressão. Entranhados afetos de misericórdia. E o que significa isso? Significa que a nossa comunhão, ela precisa ser vivida. ela não é simplesmente falada. Essa comunhão não é simplesmente estar no mesmo lugar como nós estamos aqui. Estar no mesmo lugar é uma coisa. Estar reunido no mesmo lugar é uma coisa. Estar unido é outra coisa. A igreja de Corinto é um grande exemplo disso. Elas estavam reunidos num lugar. Reunia num lugar. Chegava lá e tal. Mas era uma igreja que não estava unida. Precisava se unir. E como é que você tem vivido? Você tem mostrado compaixão para com o seu irmão, para com a sua irmã? Você tem vivido essa comunhão que é aqui ordenada nas escrituras e que é demonstrativo de que Cristo realmente você é unido a Cristo? Que Cristo é Senhor da sua vida? se você for fazer uma análise dessas quatro características a exortação de Cristo na sua vida a consolação de Cristo na sua vida a comunhão produzida pelo Espírito na sua vida e essa compaixão esses entranhados afetos de misericórdia você tem demonstrado que é unido com Cristo? Que Cristo que a sua união com Cristo é a base de tudo? Mas há uma segunda situação aqui uma segunda lição para nós e essa é justamente o fruto da nossa união com Cristo a nossa união com Cristo é a base e ela vai gerar virtudes e deve gerar virtudes no nosso coração e que virtudes são essas? A primeira virtude é justamente a unidade é interessante que Paulo aqui demonstra alegria por saber que os seus irmãos estão bem se você for ler a carta isso aqui é uma carta pequena que assim coisa de 15 minutos 15, 20 minutos você lê e se você prestar bastante atenção você vai ver que Paulo se preocupa com seus irmãos por saber ele se alegra por saber que aquela igreja está bem que ela está unida com Cristo você se alegra em saber que o seu irmão está bem que a sua irmã está bem que está unida com Cristo está crescendo na fé você tem alegria em saber essas coisas querido isso isso faz parte da alegria do seu coração saber que seus irmãos estão vencendo na fé que eles estão crescendo que eles estão desenvolvendo que a igreja está desenvolvendo que a igreja está crescendo de maneira saudável e isso traz alegria ao seu coração isso faz parte da nossa unidade verso de número 2 diz assim completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento não é fácil pensar a mesma coisa obviamente não é obviamente que também Paulo não está falando aqui sobre gosto pessoal ele não está falando aqui relacionada a sua personalidade ou as suas preferências claro que não nós estamos aqui passando neste momento por uma reforma aqui no departamento infantil tenho certeza que se fôssemos aqui pedir opinião de cada irmão ouviríamos opinião diferente de cor da parede até o estilo de porta que vai usar eu tenho certeza disso então obviamente não é isso que Paulo está falando ele sabia que aqueles irmãos no sentido de preferência não iam pensar concordemente ou não iam pensar a mesma coisa então o que eles estão falando sobre pensar sobre a mesma coisa ele está falando sobre a questão doutrinária precisamos ter um direcionamento não pode haver divisão de pensamento quanto ao que eu creio quanto ao que você crê se houver uma discordância doutrinária de pensamento aí nós vamos ter problemas sérios não é simplesmente pensar na cor da parede que vai pintar o DI é coisa bem mais séria vai afetar nosso campo espiritual então Paulo está falando pensar pensem a mesma coisa doutrinariamente o que eu tenho ensinado para vocês não deixem que outra coisa tire o foco de vocês assim como ele falou em Gálatas quando ele fala assim olha se um anjo aparecesse eu mesmo ou um outro um anjo aparecer para vocês e pregar um evangelho diferente do que eu prego para vocês seja amaldiçoado seja anátema a mesma coisa que Paulo agora está falando aqui pensem a mesma coisa vocês tem o evangelho vocês conhecem o evangelho vocês conhecem a doutrina que eu estou ensinando para vocês então andem nesse mesmo direcionamento além disso devemos ter o mesmo amor o fato do meu irmão ser diferente de mim o fato do meu irmão pensar coisas diferentes de mim o fato do meu irmão discordar de situações seja criação de filhos política ou qualquer outra coisa da minha visão não pode de jeito nenhum interferir no meu amor por ele o amor tem que ser o mesmo a ordem do senhor jesus lá em joão capítulo 15 é que nós nos amemos assim como ele nos amou o padrão é alto o padrão é alto por isso queridos eu não posso de jeito nenhum desprezar o meu irmão simplesmente porque ele pensa diferente de mim eu não posso desprezar o meu irmão porque em questões diversas da vida ele pensa diferente de mim claro que nós vamos ter alguns embates mais complicados se ele pensar doutrinariamente diferente de mim como nós já vimos aqui aí doutrinariamente é uma situação complicada mas em outras situações não pode e mesmo que doutrinariamente ele ainda discorde o amor não pode mudar podemos ter um pouco mais de problema isso é claro que vamos ter mas o amor não pode mudar de jeito nenhum Paulo ainda fala sobre sermos unidos de alma isso nos leva lá quando Lucas registrando em atos capítulo 2 fala daquela igreja que vivia em um só uma só alma um só coração de uma maneira unida mesmo na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão nas orações é como é como aquela igreja que agora Paulo também está pedindo para que essa igreja viva dessa maneira unida em uma só alma Paulo os exorta a ter o mesmo sentimento e este mesmo sentimento ele dá um exemplo maior se você for agora para o verso de número 5 olha quem é o nosso exemplo maior tende em voz o mesmo sentimento mesma palavra aqui mesma expressão que houve também em Cristo Jesus Cristo é o nosso exemplo maior Cristo é o nosso exemplo de unidade porque ele é a base da nossa união porque nós somos ligados a ele nós vivemos em união com o nosso irmão pensando a mesma coisa tendo o mesmo amor tendo o mesmo uma só alma ele é a base se ele é a base da minha vida ele é a base da sua vida se eu estou ligado nele então essas coisas ainda que sejam difíceis por causa do pecado são mais descomplicadas porque ele também pela sua graça sobre a nossa vida nos ajuda a viver dessa maneira quem compartilha quem vive unido compartilha ri chora junto quem vive unido encoraja um ao outro repreende um ao outro porque quer ver o bem do seu irmão da sua irmã em Cristo nós temos esse exemplo maior Jesus se humilhou sofreu morreu para que nós tivéssemos a nossa comunhão restaurada com o pai e devemos ter esse mesmo sentimento porque ele é o nosso exemplo de unidade mas há uma segunda virtude do qual nós precisamos viver uma vez que estamos ligados em Cristo que é a humildade verso de número 3 diz nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo assim como o Senhor Jesus se humilhou em favor de todos nós nós precisamos viver humildemente servir aos irmãos com alegria aí você vai lá no salmo de número 100 não lá está dizendo que é para servir a Deus com alegria o meu irmão não está falando nada não lá no salmo 100 pode não estar falando mas em outros textos fala para nós servirmos ao nosso irmão inclusive um deles é esse aqui ainda que você não veja a palavra servir ele está fazendo o que ele está aqui falando é justamente essa questão do serviço queridos precisamos se nós servimos a Deus também servimos aos nossos irmãos porque servimos a Deus viver humildemente queridos é reconhecer quem somos diante de Deus diante de nós mesmos e diante e diante dos outros isso não significa queridos que nós precisamos porque o nosso irmão precisa nos servir explorar o nosso irmão assim como também você não gostaria de ser explorado e nem também não deve é muito difícil para o homem queridos para nós seres humanos considerar o outro superior a si mesmo como aqui o texto nos diz sabe por quê porque na nossa concepção isso é é a questão de ser humilhante ah não que isso eu me rebaixar na realidade nós somos tão competitivos eu já falei isso uma outra ocasião eu repito isso novamente nós somos tão competitivos que é possível que já tenhamos até competido com alguém por coisa ruim não sei se já aconteceu com você comigo já aconteceu já vi acontecer mas eu vou dar um outro exemplo não o que aconteceu comigo de chegar e falar assim você chegar com o braço engessado eu quebrei o braço em três lugares e isso não é nada já quebrei a perna duas vezes já quebrei você a pessoa compete por coisa ruim como se aquilo fosse uma vantagem ter quebrado a perna mais verde do que eu quebrei o braço queridos nós somos competitivos a esse ponto somos é desse jeito mesmo é um exercício da fé praticarmos a humildade nós não somos humildes porque somos humildes simplesmente porque queremos ser humildes até mesmo podemos fazer uma carinha de humildade e mostrar humildade mas o coração é orgulhoso em algum momento ele vai se mostrar orgulhoso como eu já ouvi uma expressão e eu uso de vez em quando tem pessoa que tem orgulho de ser humilde é mais ou menos por aí tá então a humildade faz parte da nossa vida e precisa fazer parte da nossa vida quando nós somos unidos com Cristo se eu sou um servo do Senhor se o Senhor já alcançou o meu coração eu preciso pela fé praticar a humildade em terceiro lugar uma terceira virtude é a abnegação verso de número 4 diz assim não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros mais uma vez nós nos utilizamos do contexto quando observamos verso de número 6 e o Senhor Jesus obviamente é o nosso exemplo maior quando ele diz assim a palavra do Senhor diz assim pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus era direito de Deus era direito do Senhor Jesus mas ele deixou o seu direito de lado por um tempo era direito dele o trono a glória mas ele deixou esse direito um pouco de lado submetendo a vontade do pai para glorificar o pai meus queridos nós vivemos tempos em que as pessoas se preocupam com seus direitos e dificilmente se esquecem dos seus direitos ainda procura conhecer mais não que seja errado é um direito a grande questão é que com muita facilidade esquecemos os nossos deveres não deveria ser assim deveríamos ser conhecedores dos nossos direitos mas também dos nossos deveres mas os nossos direitos nós queremos saber mais e dificilmente esquecemos é possível que você decore até o número da lei lá ou das leis que são favoráveis a sua situação mas dificilmente lembramos sequer do parágrafo que está lá sobre os seus deveres essa é a nossa situação temos direitos mas também temos deveres e Paulo nos dá um grande exemplo quando ele escreve aos coríntios quando ele fala assim é direito meu comer carne mas se comer carne vai trazer escândalo para o meu irmão que ainda é neófito é fraco na fé ou é novo na fé eu não vou comer carne para não escandalizar o meu irmão é um direito meu mas se isso vai trazer problemas para a fé do meu irmão eu vou deixar esse direito de lado eu vou abrir mão desse direito por causa do meu irmão será que é isso que nós temos feito será que é isso que nós estamos fazendo e aí eu vou para uma situação queridos que envolve todos nós redes sociais as redes sociais têm demonstrado que nós temos exercido nosso direito e não queremos saber se estamos ferindo ninguém ou se estamos escandalizando ninguém simplesmente é direito meu postar o que eu bem entender o facebook é meu e eu posto o que eu bem quiser já vi algumas frases nesse sentido e aí queridos você fere o seu irmão a sua irmã será que vale a pena eu estou dando um exemplo obviamente não é só nessas questões de redes sociais inclusive aqui dentro da igreja possivelmente pode acontecer uma situação dessa sabe aquela coisa da igreja estar cheia como domingo passado e tinha aqui a cantata e aí você talvez chegue o diácono para você não sei se isso aconteceu ou não queridos não chegou nenhuma situação dessa eu estou só dando um exemplo porque eu já ouvi dizer que aconteceu do diácono às vezes chegar ô meu irmão dá licença que tem um visitante em pé não o problema é dele que chegou atrasado eu cheguei aqui primeiro o lugar é meu acontece vocês acham que não acontece acontece com mais frequência do que nós imaginamos porque nós não queremos abrir mão do nosso direito queridos irmãos às vezes para manter a unidade é necessário abrir mão de algum direito nosso se for para o bem do nosso irmão se for para o bem da comunidade de Cristo se for para o bem do corpo de Cristo se for para promover a paz no corpo de Cristo se for para promover a união do corpo de Cristo abra mão do seu direito eu não estou dizendo para você tomar prejuízo em todo quanto é lugar e daqui para frente não não é isso que eu estou falando eu estou falando num caso bem específico se for para trazer paz abra mão do seu direito se for para trazer união abra mão do seu direito seja uma pessoa abnegada para o bem do corpo de Cristo para que o corpo de Cristo cresça rumo à perfeição é com essas virtudes queridos que a igreja caminha unida com Cristo eu gostaria de concluir observando que Paulo nessa carta que parece que vem trazendo coisas assim muito grandiosas e alegria ele mostra que aquela igreja precisava de uns ajustes e um caso bem específico que está ali é o caso que ele chama atenção de duas irmãs Evod e Aissintic que não estavam pensando concordemente estava acontecendo alguma coisa entre elas e Paulo cita nessa carta ele não escreveu essa carta simplesmente pelo caso de Evod e Aissintic creio eu que não mas ele cita talvez um exemplo de como aquela igreja ainda precisava dos ajustes ainda que era uma igreja que trazia alegria ao seu coração por viver a sua união com Cristo isso mostra queridos que realmente nós falhamos em alguns momentos e precisamos da graça e da misericórdia de Deus vivemos debaixo da graça e da misericórdia de Deus por nós a humildade a unidade a abnegação passa longe não é um exemplo maior de união de amor de humildade de abnegação do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e se estamos unidos com ele precisamos seguir o seu exemplo eu gostaria de encerrar com três aplicações práticas para o meu e para o seu dia a dia a primeira coisa que nós precisamos entender e viver é olharmos sempre para Cristo ele é o nosso exemplo maior ele é a base da nossa união talvez você é uma pessoa que foi discipulada por alguém aqui da igreja e você tem um grande apreço por essa pessoa é uma pessoa que é uma referência para você talvez seja um presbítero ou pastor da igreja eu não sei pode ser mas tenha em vista de que essa pessoa seja o seu discipulador o pastor o presbítero o diácono uma outra irmã um irmão ele pode falhar com você e possivelmente vai falhar com você em algum momento e se você perder todo o ânimo da caminhada cristã porque fulano que você nunca pensou que ia te decepcionar te decepcionou é porque você estava olhando para o alvo errado ainda que pessoas possam ser uma referência para a sua vida somente Cristo é o modelo perfeito então olhe para Cristo olhe como referencial para Cristo ele é o referencial perfeito somente ele segunda coisa demonstre a sua união com Cristo todos os dias e o dia todo não é só todos os dias mas o dia todo não é só uma parte do dia não lembre-se de que Deus está ao seu lado lembre-se das gloriosas promessas dele encorajando o seu coração consolando o seu coração trazendo comunhão ao seu coração e gerando compaixão no seu coração é ele se ele está fazendo isso na sua vida você precisa demonstrar isso para com o seu irmão se você olhar para o lado e dar uma olhadinha assim uma esticadinha de pescoço olhar será que você poderia dizer que conhece pelo menos 80% de todas as pessoas que estão aqui presentes eu vou colocar 80% que pode ter visitante você nunca viu visitante aí é outra coisa mas pelo menos 80% você conhece? se você der uma esticadinha de pescoço olhar para trás para o lado você conhece todo mundo? e como é que está a sua relação com essa pessoa que você está olhando? essa irmã esse irmão é boa? você conhece? sabe pelo menos o nome? como é que está? demonstre demonstre compaixão demonstre que você conhece o seu corpo se você faz parte do corpo de Cristo você deve conhecer o seu corpo você faz parte dele em terceiro lugar pratique as virtudes que nos fazem crescer na união não vai ser fácil você vai brigar consigo mesmo como eu falei da nossa parte de jeito nenhum passa longe a abnegação a humildade e a unidade é só pela graça e a misericórdia de Cristo que nós conseguimos nos manter firmes unidos e praticando pela fé essas coisas então queridos busque ser uma pessoa que agregue busque ser uma pessoa agradável busque ser uma pessoa solícita uma pessoa humilde uma pessoa abnegada procure trazer pacificação comunhão união a sua igreja porque você é unido com Cristo que Deus assim nos abençoe queridos em nome do Senhor Jesus convido aqui o nosso irmão reverendo Fábio para fazer uma oração um o o o o o o o